Cadê você? Cadê você? Aqui Aonde? Aqui na sua frente pulando Vem, vem Vamos apavorar então Oh a Dust ta muito bonita cara A remasterização deve tomar um top Uai, cadê os cara? Cuidado, no meio ta muito a cara Sai fora vem mano O cara correu mano, só nós dois mano A bomba Que merda é essa Só nós dois mano Nossa Ah ah Hum hum Esse aqui meu filho Vai perder a conta ai Bora Tô indo É uma bola de tipo Cadê você? Acabei de pular, tô entrando onde nós Foi aquela hora Tô esperando com Tô descendo escuro baixo Saiu escuro baixo Ah não mano Esse cara é hack velho Não, esse é? Ah para velho Esse cara é hack Denunciar Pode ser, ai O cara filha da puta ta de hack Faz parte Mude É Denunciado já Hacker é o caralho Filha da puta É claro que tu sai de hack Hacker é o caralho filha da puta Claro que tu sai de hack Não pensei que saltava ai Olha Ó Ah mano Para velho O cara estragando o jogo Esse filha da mãe ai velho Tá estragando o jogo todo Filha da mãe ai velho Tá estragando o jogo todo Porra Sai do combate e tinha uma pensão que Era só lá que tinha hack aqui também Tem pô Todo jogo tem uns lixo trouxa para estragar o jogo Sempre tem um filha da puta Sempre tem Isso daí é um lixo É gordo É gordo Tá de chamis Deixar em bot Toca porra toda esse filha da puta Isso aí vai ficar zoando É nem impressão minha Eu vou injetar uma dose alta de adrenalina No meu braço e vou matar esse raca Eita porra Não é um filho da puta rapaz Ainda fala que não ta guada Tomar no cu rapaz Denunciar ele, tem que denunciar Eu já denunciei ele aqui já Quem que é, quem que é É um que tá com o nome Fábio e uns negócios em japonês É o primeiro É, morre no fogo e morre no outro lado Querem enxurrar? Querem enxurrar? Filha da puta Lixo, lixo imundo Os caras não vão ficar, os caras Brasil Lalalalalala Fala pessoal Aqui é o Sandrinho Pô, olha o cara jogando As pernas dele não mexe Ele tá... Tá abunando toda hora sem parar velho Surfista prateado Ah, velho, eu tô gravando isso Cara Nossa mano, eu tô gravando ele jogando Véio Que loucura Que loucura Só falta ele matar o sófio da vida agora Olha lá, é o surfista O surfista prateado, ó Seu lixo Seu Fábio Seu Fóbio Seu Fóbio É Fóbio, né? Lixo Seu Fábio Seu Fábio Seu Fábio É um viado do caralho Péu Saço Ele não deu Seu Fábio Caralho O rata Ele foi Atenção 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 O que você vai sair dessa partida ai? Não, não sai não mano Não, mas deixa, deixa Não, eu não gosto de jogar com ele Já denunciei 10 vezes, ainda não que caro ele Não vou jogar com esse cara não Olha o cara, já se viu acertado longe esse HF da onde? Um cara com um hack desse, Deus me ouvir Putz, véi Mano, não dá, não dá Não dá, véi, não dá Olha lá, outra equipe está voltando, Rafael, para expulsar ele Para expulsar ele Não é foda, cara Dá para jogar assim Agora sim tem jogo normal Nossa, acertou o cara Não dá um 2, 2, 2, 2, 2 1, 2, 2, 2, 2, 2 Eu estou plantando a bomba Não estamos plantando nada Não Estamos no AB Terroristas ganham Nem sobra defunto para nós Ae time, começa a ficar bom o jogo Vai ficar bom o jogo Tá ficando bom Por que eu estou em segunda? Alguém entrou para... foi Tem, tem, tem Rush, Rush, Rush Rush, vai estar aqui Espantando B Bomba B Bomba B Bomba B Bomba B Bora lá Eita ping Vem cuidar do escuro alto ai Partiu Partiu O ping já está em uma bosta Só mais um, vamos lá Partiu O guarda alto O guarda ai O guarda ai Nice Tem cara que vai se ferrar mano agora sei como é que eu não me engano, eu não te engano tinha dois no fundo morreu? morreu? não, eu não to assim to andando na volta, vou cair vou cair cair, aqui tem dois, se quiser pegar gosto o time ta todo ai nossa, morreu tudo você ta alb? ah eita um acertei pelo menos hehehe ta viva? ta tem esse ai tem mais um lado direito na parede pro lado container, atrás do container atrás do container atrás do container tá agachadinha, atrás do container traz o container ele não vai sair tá esperando vai 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 boa boa ih Sim! Vamos foder com aquele carro Foi tudo B, foi tudo B, time Tudo B? Tudo B Nossa, ele morreu tudo Porra O cara não pegou por trás e errou ainda Nossa Não tinha como Putz Morri, morri Já vai morrer só doido Ah, como é que pode que vai morrer assim? Doze barra oito eu to Doze barra oito eu to Aí, querendo morrer Nossa velho, depois de tanto tempo sem jogar eu ainda to conseguindo jogar Oi? Depois de tanto tempo sem jogar esse jogo Não da pra parar com esse jogo Não da pra parar com esse jogo Esse jogo é massa Tão com uma menos, agora temos que se cuidar 3B, 3B, foi 3B Filho da puta Tá ficando campeirando Foi 4 para B, hein 4 para B, hein O que? O que? O que? O que? Puts Morrer Morri De novo Eita Tomei um balaço no meio da cara velho Minha cara velho O que? Acabou? Vamo O meu time é muito bom